Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha dos Alans aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou a pegar umas cidades aqui na África Fizemos aqui a África como o nosso vassalo Pra dar tributos e servir de escudo aqui pras regiões romanas que tem nessa área A ordem pública aqui vai demorar bastante pra estabilizar Então por enquanto eu vou ficar só com essas duas cidades que vão controlar as rebeliões E aqui eu vou continuar administrando esse exército pra me defender dos Hunos Que ele é a única defesa que eu tenho Olhando aqui nessas cidades eu vi que os Alans mesmo com o mod que a infantaria deles volta pro exército deles A guarnição deles não é muito forte em infantaria Então só vamos ter duas infantarias e cinco arqueiros aqui no level máximo O resto é tudo cavalaria Mas ainda assim eu espero que a gente consiga se defender dos Hunos tranquilamente Não sei se aqui nas cidades é a mesma coisa Deixa eu ver É a mesma coisa, só duas infantarias e quatro arqueiros Ok Não tem nada aqui da guarnição desses negócios Só aquele do pasto mesmo Eu acho que eu não vou gastar meu dinheiro Vou tentar melhorar a cidade aqui de Cartago Nova Então vamos só passar o turno Opa, pera aí Nosso governador ganhou um level Vamos colocar aqui e aqui E eu preciso colocar Um governador na nossa nova província ali Tá, vamos ver Você tem marksman Não é muito útil pra governador Você é um bom guerreiro Você é um bom guerreiro Você é um bom defensor Eu prefiro que seja um defensor na minha cidade aqui Porque afinal o cerco é defesa Então o negócio Vamos colocar a ordem pública Pela nossa religião Que vai começar a se expandir aqui E agora sim a gente pode passar o turno A maioria dos urnos saiu daqui Duvido que eu vou voltar tão cedo Já que eles acham que não tem mais cidade aqui Só o exército cheio deles que tá aqui ainda Aquilo lá eu tenho que ficar seguindo Deve tentar atacar os Suebians Tá, tá vindo um exército inteiro dos Do Império Bizantino aqui Se aproximando da África Tem que tomar cuidado com isso Acho que eu vou mandar meu barco Vim pegar essa cidade aqui Faz parte da minha província Se vai dar pra manter Eu não sei, mas A septimane foi destruída E uma galera já pode subir de cargo aí Que acabou O período deles no cargo que eles estavam Então você aqui, juiz Você, companion Você não dá pra colocar aí nada Você, juiz também Agora Aqui E já era Tá, então o nosso barco Que tá aqui em Karserai Sei lá Cesárias Vem a velocidade máxima aqui E vamos pegar a cidade de Tingles ali Que faz parte dessa província Tá aqui Agora que a gente estabilizou a comida O problema vai ser só a estabilidade Da província por conquista, né Então vai demorar um pouco Pra voltar ao normal Precisamos de oito mil Pra melhorar a cidade Enquanto isso Eu poderia colocar uma Constituição de igreja Mesmo perdendo um pouco da minha renda Pra tentar estabilizar Vamos desconstruir isso aqui Porque eu preciso de sete mil Poderia gastar aqui já Pra pegar nível três As cidades, né Acho que nível três eu já ganho muros Deixa eu confirmar Não, é só nível quatro É Posso melhorar a carta nova agora Então vou fazer isso E aqui vou construir Nada Córdoba Dá pra gente construir o que aqui pra você Fazenda seria interessante Mas comida tá estável Não precisamos Ordem pública também tá estável Não precisamos fazer nada Tá aqui Vamos construir alguma coisa que dê comida Porque senão a gente vai ficar Com penalidade por comida Nosso dinheiro acabou Vamos colocar agora Esse aqui que deixa a gente construir Armas de circo melhores Para nossos circos E acho que é só Deixa eu ver se tem alguém Que eu posso fazer acordo comercial Depois de toda essa situação que eu fiz As Suebians Eu vou fazer com vocês Aceitaram Vocês aqui os Garamantins Eu não vou atacar vocês ainda Então A gente pode negociar por enquanto Aumenta mais aqui E vocês também são inimigos do Império Bizantino Então Eu não quero defensiva Aliança Vamos colocar aqui 1.500 Aceitaram Danis Corpo comercial também Vocês aceitam Ainda está high Então vamos aumentar mais Tá então vou colocar 1.500 Aqui Trade Agreement 1.500 Aceitaram Vocês aqui Ainda não querem aceitar nada Caminhão subindo com tudo aqui Também não querem Quadians pegaram uma ilha dos Romanos ali Tá agora estou com 5.000 dinheiros Então aqui vou construir a igreja Agora que minha renda está um pouquinho maior Aí a gente vai espalhar a religião aqui E a ordem pública fica mais estável Aqui eu acho que eu vou colocar Deixa eu ver Na verdade aqui Vamos melhorar esse negócio aqui Para aumentar o saneamento Aí a gente pode tentar se livrar dessa doença Que está enchendo o saco já Parece que o exército deles também quer ir embora O exército grande Bom, alguns dos demais alandos que permaneceram sob domínio Union Estavam entre os confederados na matada do rio Alis Na Anatólia em 430 Esses alandos orientais são citados como ancestrais dos modernos Ocetos do Cáucaso Aqueles da divisão oriental, apesar de dispersas nas estepes até a Idade Média Foram forçados pelas novas ordens de invasores para o Cáucaso Onde permaneceram tornando-se os Ocetos Seu mais famoso líder foi Aspar, o mestre dos soldados Do Império Bizantino durante a década de 460 Esses alandos formaram uma rede de confederações tribais entre o século IX e XII Acerca de outros Sarmatas, os povos aparentados orientais, é, isso ai Usando favores políticos aqui, o resto todo mundo conseguiu subir de carga, então muito bom Muitas notificações, o Saara aqui está com um pouco de comida A província que eu estou construindo a plantação agora Mas já já eu resolvo Tá, agora o problema é que a facção libertou, essa facção aqui provavelmente libertou Spanner E agora não vou conseguir pegar, porque antes estava sob domínio rebelde E agora não está mais, então deixa quieto Então vamos tentar subir o level um pouco desses agentes aqui Vou tentar atrasar o exército dos urnos Falha crítica Ele foi ferido, meu carinha Aí realmente complica Vamos estragar as provisões deles então Sem falha crítica, por favor Tá, ele não conseguiu fazer Ganhou o level pelo menos Pelo visto não Cártego nova Eu poderia construir isso aqui, mas deixa eu ver qual caminho eu quero tomar depois Esse aqui libera a cavalaria de elite Esse aqui deixa a gente recrutar campeões, o que ajuda o exército Poderia pegar esse aqui também, que ajuda a melhorar os espiões A recrutar os espiões e dar renda de indústria Mas ainda não sei qual que eu quero, então por enquanto acho que... Melhor melhorar aqui nossas... Eu não lembro, nem sei o que eu quero melhorar Cártego nova, eu quero que você seja um grande comércio, então eu vou colocar... Esse negócio de trade jets aqui, os portos de negociação e em cesário eu coloco os portos militares Para fazer um exército decente Eu posso melhorar meus cachorros agora aqui, eles ficam melhores ainda Aqui também vão melhorar Pronto Agora eles com certeza são mais fortes Os urnos foram embora Ainda mais tempo para a gente se preparar Só olha onde o deserto da África foi, velho Pacto na agressão, não, porque alguma hora eu vou brigar com você, assim que possível Vou ter que brigar com ele e com a Spani agora, que ele foi libertado também A doença espalhou Ela cega ou briga Vamos pagar o cara aqui para ele parar de falar as neiras da nossa mulher aqui Resolvemos a crise com Sarah Continuando lá para cima que eu quero ver onde os urnos estão indo Tá, tá aqui Infelizmente os urnos não destruíram a cidade de Bracara aqui, que é a que eu mais queria que eles destruíssem Então não vou poder me expandir para lá Quanto que eu estou recebendo de militar aqui? 7 Eu poderia tirar ele e colonizar outras regiões aqui, mas vou esperar os urnos ir mais longe Aí eu fico sem preocupação O exército aqui está quase 100% recuperado já Aqui a ordem pública vai estabilizar assim que a igreja ficar pronta, porque a estabilidade está descendo E a igreja vai dar 3 ordem pública, então não vai ficar tranquilo Vocês aqui estão bem ferrados também, o exército está sofrendo atrição Então possivelmente eu vou atacar vocês dentro dessa galera aqui Eu vou melhorar aqui um nível seu aqui para construir mais um pulso, para dar mais saneamento para as províncias aí nossa Tchau UNOS, boa sorte aí na sua empreitada Tchau UNOS, boa sorte aí na sua empreitada Ela vem a Nobatia de novo, brigou com a gente uma vez A África quer declarar a guerra na minha de novo, sério? Vocês deixaram seus exércitos mega longe para declarar a guerra em mim Foi uma péssima ideia na real Uma criança morreu aqui da nossa família com 5 anos Cadê? Acho que foi esse aqui Era uma menina, tadinha Parece que o general dos vandos aqui morreu E levou a nossa... Que a gente ofereceu aqui junto Nossa filha está com 21 anos Já posso tentar arranjar um casamento com ela Então vamos tentar aqui arranjar um casamento Com quem é o cara mais influente aqui Não sei, você é um general Vamos tentar casar ela com um general nosso Beleza, você fica aqui na frente A gente consegue ver aqui Se algum exército tenta avançar Beleza Fica aí, você vai ser meu scout Você pode descer para cá Nosso rei, temos que ir ali Ensinar uma lição à África Nossa ordem pública aguenta um pouquinho aí sem você E aqui já está estável, então muito bom E como é que está o crescimento aqui da religião Está ótimo, todos estão descendo bem rápido Quem subiu de nível? Nosso governador Vamos botar um ponto aqui e aqui Depois a gente apoia a autoridade E vai estabilizar ainda mais a nossa ordem pública E aí Amém. O problema de eu ter pego essa província do Saara é que a gente sofre atrição por ficar andando nessas regiões. A gente não é um povo do deserto, então não estamos acostumados. A doença se espalhou agora para... conseguimos casar aí a galera que eu queria, muito bom. Agora ele está aqui na nossa árvore genealógica também. Como é que ele vai resistir a uma novinha dessas? Vamos colocar nosso general aqui em cego briga, porque a Nobatia desembarcou em algum lugar. Poderia até tentar achar eles aqui com minha frota, né? Mas não farei isso. Então vamos atacar aqui, Constantina. De novo, né? Eu nem vou lutar porque não tem exército para a gente lutar, né? Mas vamos ensinar uma lição para eles aí. O que acontece quando você quebra a vassalagem com o nosso povo. Poderia subjulgar de novo, mas eu acho que eu não vou fazer isso. Poderia devastar, seria também interessante. Ocupar não dá porque não tem como eu manter essa cidade agora. Então eu vou devastar. Vamos queimar tudo as cinzas aí. Precisamos aprender que não deve fazer isso com a gente. E agora eu posso construir o negócio das joias. E você pode voltar para lá assim que possível. Se ver uns tempos em cego. Não vou tentar levantar sem nem avançar. Temos umaotação com a vassalagem com a vassalagem. Não vou tentar tentar atacar a gente. Não vou tentar atacar, mas eu acredito que conseguimos ganhar da cego. Bem, não está atacando a gente. Só com isso que a gente tem. Posso tentar pegar um mercenário. aqui pra ajudar na batalha. Deixa eu ver se os Juts me emprestam uma grana aí. Me empresta mil? Beleza, gosta sim. Agora eu pego mais um diarite. Vou pegar esse ali e deixar essa catapulta aqui. Pronto. Se eles não desembarcarem agora, a gente pega eles no mar mesmo. Não, não, não. Não bate, ele nem se mexeu. Agora espalhou pra Cárter de Nova de novo. Vai ter uma rebelião iminente aqui no Saara. Então temos que voltar lá rapidamente. Indo pra cá. Não vai dar tempo de eu chegar. Então provavelmente eu vou perder minha cidade pra rebeldes. Eu não imaginei, se eu fizer assim, descer minha... Ainda assim não vai adiantar, né? A diferença de religião tá muito grande. Estabilidade tá grande. Não vai adiantar nada. Então pode subir aí do jeito que tava. E aqui então vamos brigar com esse exército aqui da... Nobatia. Eu vou recrutar mais um mercenário aqui. E vamos pra cima. Mais um. Então nem precisaria lutar, né? Mas batalhas barítimas são sempre divertidas. Então vamos salvar. E vamos lá enfrentar o... Endubis. Endubis. Que vai ser a coisa mais chata de matar. Então os arqueios dele estão... Lá pra trás. Essa água realmente está bonita, hein? Tá. Vocês aqui, meus guerreiros, fiquem aqui na frente. Os arietos fiquem... Bem espalhados aqui. Porque a gente já tenta derrubar o general deles. A artilharia usando negócio de fogo mesmo. Se já tem alcance pra pegar alguém aqui, tem. Então pode ir lá tentar derrubar um dos... Infantaria deles. Você já não tinha alcance? Por que você não está atirando? Ah, agora tem. Lá vem a primeira perega. Será que acertou? Acho que foi, hein? Foi quase. Será que deu um tequinho de dano? Não. Então já vamos mandar aqui nossas infantarias também vêm brigar. Nossa ariate pode vir derrubar esses aqui. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Mais uma chance de acertar. Agora sim, foi em cheio. Agora sim, foi em cheio. Tchau. Tchau. É assim, uma investida e uma morte. Tchau. O meu negocinho ficou preso. Vocês podem vir ali tentar derrubar os arqueiros. Vai tomar pela lateral esse barco aqui também. Tchau todo mundo. Tchau. 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 Tá bom. Tchau. Quase 백 por cento aqui. Mais um investido e derruba. Derruba esse aqui agora. As arcades não vão ter tempo de fugir aqui Ou vão Ainda não derrubou, não derrubou sim Então eu vou pegar o outro barco aqui agora Então eu vou dar uma investida nessa fantaria aqui que está tendendo a pegar o nosso general Não matou Ou pegou no outro Mais um Tchau Só falta esse barco aqui e acabou Vitória Infelizmente não conta as mortes dos nossos ariates, mas não sobrou ninguém deles Então excelente Depois a gente vai pegar uns barcos melhores Aí a gente não vai precisar só dos ariates para vencer a batalha Mas os ariates e coisas que põem fogo nos barcos é o melhor jeito de você terminar algum exército no marco Beleza, agora que você já cumpriu seu papel pode voltar aqui para a cesárea e curar seu exército Aqui vamos colocar esse aqui que aumenta a força do nosso barco E aqui põe dois pontos aqui para melhorar a moral E a nossa velocidade no marco Eu poderia vir aqui e atacar essa galera, mas eu tenho que aproveitar as ruínas porque aí eu não vou precisar converter a construção Aumenta aí Sarah, por favor, não tenha uma rebelião muito forte Eu perdi minha cidade E aí Aumenta aí Aumenta aí Aumenta aí Amém. Tem uma rebelião com duas catapultas, um generado de cavalaria e um de shilling, para a gente ter uma cavalaria acho que a gente consegue ganhar, vamos tentar. Ok, eles vão vindo daqui, então eu posso botar uma barricada... Não adianta proteger aqui em cima porque não vai adiantar nada, eu tenho que tentar segurar minhas torres. Então, como essa torre vai ser a primeira a ser atacada, eu vou botar uma barricada aqui e vou botar a minha infantaria aqui. Mesmo ela sendo vítima de várias catapultas ali, a gente vai tentar defender. Vamos já botar o nosso general vindo para cá, eu preciso lá dar uma investida nessa catapulta deles. Você não é insubrível, acredito que não se fracassam de um inimigo e se os outros se for deslizarem na direção. Os inimigos foram atingidos agora. Os inimigos foram atingidos agora. Vocês foram atingidos agora. Eu vou atingidos agora. Aí, o que será que vai passar lá? Isso não é isso. A gente está sobre fogo pesado aqui. Vai ser bem complicado Mas se o general deles vier aqui A gente consegue matar ele pelo menos E ele tá vindo Ao invés de matar a minha cavalaria Então a gente consegue pegar as catapultas dele A gente só precisa resistir aqui Ao general deles E como a gente tá aqui embaixo da torre Ela não vai ser destruída Porque a gente tá defendendo Ok, estamos pegando ali a primeira catapulta Quase morta O general deles aqui Tá em combate igual com o nosso Mais um pouquinho Faltam seis Aí agora vem aqui Pega essa outra catapulta E a gente consegue ir lá ajudar O general deles tá perdendo bastante Porque ele deve estar tomando tiro de duas torres Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Falta sete Aí Investida aqui agora Na Os caras de shilling Vai lá pra frente da investida Vai lá pra frente Corre mesmo Corre mesmo O general deles morreu Ótimo Só perseguir aí E acabou Muito bom Vamos acelerar aqui Pra perseguir aqueles caras de shilling E até batalhas pequenas Quando você tem que defender a sua cidade É legal de você lutar Pelo menos aqui Quando você luta realmente dentro da cidade Se fosse no Warhammer por exemplo Eu nem lutaria Porque eu sei que não dá pra Ganhar com o campo aberto Com um exército minúsculo Tá Já deu Vitória heróica As cavalarias matou 238 O outro matou 59 Mesmo sob fogo de um caras de shilling E duas catapultas A gente conseguiu ficar vivo Com a nossa fantaria E eliminamos a rebelião Sem precisar do nosso exército do rei Vamos vender os prisioneiros Que a integridade do exército Da guarnição não importa Vai ter outra rebelião no Saara Mas agora a gente pode Ficar lá dentro E defender Então vamos reparar isso aqui Vamos reparar isso aqui Qual que é o problema aqui? Um nobre local está nos pedindo um favor Ele dá para nós Um pedaço de tecido Para fazer o que decidirmos Ah não É um pedaço Vários pôntagos Filhote de cavalo Eu vou vender os cavalos Porque eu preciso de dinheiro Tá Já terminei de construir isso aqui Vamos colocar agora Esse aqui Que vai melhorar Várias cavalarias Barcos E deixar a gente construir a forja Que deixa a gente melhorar Nossas unidades Ahn O Cartago Nova já está nível 2 Muito bom Toleto 1 Vamos construir aqui Esse nível 3 O negócio das cabras Para a gente ganhar mais renda Aqui aparentemente Que a gente não tem ninguém Passando Eu só queria que o Sweebles Perdesse Sem aquela cidade De brá a cara Ali A gente é aliado deles? Não A gente só está negociando E a gente também tem Impacto de no agressão Com eles Eles tem uma frota Não Tá aqui só Um exército pequeno Vai lá espião Olhar pra mim O que eles tem No exército deles Tem um exército Pequeno aqui também Eles não estão tão fortes Acho que eu vou vir Eu vou tacar a cidade De Tarraco Aqui só pra ganhar Uma grana Um exército cheio De romanos A guardição está machucada Vamos dar uma olhada Como é que está Tem algumas olhadas machucadas Mas se a gente fizer o circo Aqui com certeza A gente consegue lutar Vamos tentar É qualquer coisa Eu já pego também Essa cidade aí Porque as ordens públicas Estão estáveis Então eu não preciso Ficar olhando a cidade Os governadores Eu vou pôr dois pontos Em autoridade Para a ordem pública subir Aliás de defesa Não Obrigado Obrigado A doença espalhou Pegamos mil dos cavalos Vamos tentar Trazer aqui também Nossa frota Para ajudar aqui em Tarraco Opa não Agora parece uma rebelião Aqui Se eu pegar essa ilha Aqui agora A gente consegue Nossa A condição está grande Para caramba Se eu pegar essa ilha A gente consegue Ter o porto Para a gente Essa região Estou quase que Estou de abandonar A cidade aqui Não queria Mas acho que eu vou Se eu construísse aqui Mas precisa ser nível 2 Aí eu ganhei uma guarnição Então eu construísse aqui Quando eu tiver a guarnição Eu vou lá pegar Nenhum exército Em Pax Augusta E eu espero Que eles também Já tenham convertido A cidade Para a cultura deles Se ele estiver convertido É bem mais fácil De eu pegar a cidade Me pergunta se o Império Romano Não vai querer fazer paz Comigo Império Romano do Oeste Ele já está bem machucado Então acho que qualquer Traçado de paz Que ele fizer Ele vai pagar horrores Para conseguir Vamos tentar África também Eu vou fazer a cor de paz Com eles Porque eles não tem cidade Perto de mim Então não estou nem aí Pesquise uma tecnologia Chamada Elite Military Class 22 turnos Qual que é essa? Nossa É mó longe essa tecnologia O que eu vou ganhar se eu fizeram? Mais 20% de velocidade Nas pesquisas de militar Não Não vale a pena Eles tem um exército grandinho aqui Para a cara Eles já Reformaram a cidade Para a cultura deles Essas aqui também? Também Essas aqui não Essas aqui sim Pax Augusta Provavelmente É a que tem maior guarnição Aqui então Ok Já construímos uma torre de cerco Vamos tentar pegar um Ariete Aí também Aí já estamos prontos Aqui eu acho que vou ter que Desconstruir o negócio de gemas Construir uma igreja Para melhorar logo Essa ordem pública Aqui não vai dar Para ficar com as gemas Quanto que eu estou ganhando As gemas? É 420 É uma renda boa Mas eu vou ter que abrir mão Aí deixa eu tentar fazer as pazes Que eu falei Império Romano Eles não querem Império Bizantino Também não Urnos Também não África Também não E eles pegaram a cidade lá embaixo Aí me complica Se eu pegar esse aqui Vai melhorar a renda de agricultura Plantações em geral Vai dar comida ainda Aumenta O espalhamento Da palavra Da minha religião Então eu vou construir isso aqui Porque eu também vou poder Recrutar Sacerdotes Aí eu nem vou precisar Desconstruir esse negócio aqui E eu ponho um sacerdote Aqui depois Para espalhar a religião Governador ganhou nível Põe dois pontos em autoridade A ordem pública Está subindo Certinho E eu ponho um sacerdote 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 Vamos nos devastando alguma coisa para variar. Achei a espanha tendo lá pegar a cidade que eu quero. Eu vou começar a cercar o porto lá para eles não atacarem antes de mim. Então se eles querem em paz, eles vão pagar por isso, aceito. Vou ganhar com vocês mesmo. Então destruíram os Garamantians, os Garamantians estavam em guerra com a espanha, então a espanha está ficando mais forte. Recitaram a Septimania em Alcacestai ali, então vou pegar aqui minha frota, mesmo ela estando machucada. Vou encrutar aqui mais um negócio de catapulta, vamos cercar aqui esse porto, se quiser brigar comigo no mar estou aberto ao combate, mas eu vou esperar. Encontre a bloqueada, Septim! Infelizmente quando você faz cerca assim por mar não tem esse negócio de atenção, né? então não vai adiantar nada. Aqui está a Harko que eu já posso atacar, né? Acredito que vai ser uma batalha difícil porque eles tem pouca fantaria igual eu tenho pouca fantaria, então vamos salvar aqui. Deixa eu ver se eu posso pegar algum mercenário de fantaria para ajudar a gente aqui. Aqui, pronto. Isso que estava faltando, agora vamos atacar de novo, salvar de novo, e bora lá. Ok, o tempo está limpo, assim que eu gosto, vamos atacar essa parte aqui mesmo, o ariete pode ficar aqui, todas as torres, o outro ariete eu provavelmente nem vou usar, mas qualquer coisa eu deixo ele aqui atrás, e vocês aqui, todos aqui para subir nos muros. Aqui tem umas pedras que eu duvido que você vai conseguir passar, então vem mais para cá. Catapulta pode ficar aqui, pedras planejantes, pode atirar em quem estiver lá dentro, arqueiros esperem aqui atrás, cavalaria também, cachorros também, general também, agora sim estamos prontos, vamos mandar vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês no portão, vamos empurrar o outro ariete também lá, só por precaução né, vocês podem tentar acertar a torre ali, que mesmo se vocês errarem, vocês acertam alguma casa ali, e vai afetar a moral deles. Vamos acelerar enquanto a gente empurra as torres até lá, tem uma galera vindo de barco aqui, mas aí a gente cuida deles assim que eles descem do barco. é uma catapulta que está atirando na gente ali, mas as torres agora estão mais resistentes depois da tecnologia que a gente fez né, e aí a gente construiu a torre média, então vai ser bem difícil eles derrubarem fácil, bem difícil eles derrubarem fácil, que frase sensacional hein Leandro. Os cachorros já podem vir aqui também, pegar essa galera aqui, esses quatro que eu estou até com pena, luta aí com tudo isso de cachorro. Então uma torre já foi, vamos acertar a outra agora. Já usa aí o negócio para repor munição né, porque é sempre bom. E estamos chegando, essa torre parece aquelas dos Orcs do Senhor dos Anéis, de Minas de Estirite, essa aqui mesmo tomando tiro está quase... Ela está tomando muito tiro, não sei se ela vai aguentar não. Já era essa aqui. Sai daí gente, vamos às outras. É muita catapulta né, são duas que estavam atirando. Vocês podem subir usando essa aqui mesmo que eu deixo Os Pykemen enquanto eles não conseguem fazer a formação de lança eles vão ser bem fracos Então temos que esperar abrir o campo aqui para eles conseguirem fazer a formação de lança Nossa área está nos portões Mais fontarias chegando Vocês podem atacar aqueles horrores ali, primeiro abrem a formação aqui Vocês também abrem a formação aqui, vou abrir com essa galera que está aqui A vareja está batendo aqui já Tem pedras caindo sobre nós aqui também A cavalaria decidiu vir brigar com a gente, vamos para cima dela Pykemen tem que fazer a formação aí então Cachorros podem ir para cá, arqueiros montados ir para cá, arqueiros normais aqui E vamos atirar aí todo mundo Minha outra frontareta aqui atrás nem tinha visto, vem para cá Vai ser bem difícil montar a formação de lança aqui, mas vamos tentar Retira aqui nesses cavalos né, que senão vocês vão acertar a gente Vou continuar com uma coisa Tem que ir para cá Um pouco a gente quebra o portão e a gente vai flanquear eles 90%, 96%, 100%, entrou todo mundo, entrou e franqueou, vamos lá se eles não pegarem esses arqueiros dele aqui catapulta, ele escabou munição, ele decidiu vir pra porrada aqui, boa sorte catapulta, atiu aqueles arqueiros ali atrás, eu sei ele não conseguiu formar a informação que eu quero então volto aqui arqueiros em flechas pesadas, galera do cachorro, pode entrar e mandar os cachorros pegar aquela galera ali que atira lanças, perigoso agora sim, volta a formação aí pronto, agora vocês podem vir aqui e atacar essa galera aqui um grupo de vocês pra cá, um grupo aqui um grupo aqui lá do muro, agora é nosso arqueiros podem entrar ali dois cachorros ali que eu pedi dois cachorros ali que eu pedi morreram os cachorros? dois cachorros ganhamos a batalha do muro faltam quantos para a gente matar? 800 aqui eles quase entrando em posição ali já e a maioria das infantaria deles já está correndo mas tem um cara com o escudo pegando fogo a infantaria de lança contra a cavalaria é de praxe a cavalaria vai tomar um sacode não tem como então se ele está bem machucado volta pra cá bom, se essa galera decidiu correr então vamos para cima deles aqui fora tirando aqueles arquivos lá atrás dois cachorros a galera do stilingue é fatal derrubar alguém que você manda eles atacar eles atiram muito rápido e dá muito dano então a galera deles aqui também correu falta 600 ainda vamos pegar essa galera aqui gente chega parada aqui um pouco para conquistar essa torre e ela parada atirando a gente um 6 vim atacar aqui arqueiros atira ali também beleza, todos já eram vamos conquistar aqui o meio e o portão né se eu construir é só a gente ficar aqui no muro aqui que dá certo pode parar de atirar a catapulta aqui essa galera aqui já está quase correndo todo mundo está quase correndo tem mais um grupo ali que também está quase vamos mandar a cavalaria lá pegar eles nossa fantaria já alcançou os outros a manhã agora acho que eles vão correr 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 Olha que desgraça que foi esse portão Ok, capturamos aqui Quase capturamos mais um portão Quantos faltam? 200 Mais um grupo correu aqui Nosso general já pode entrar aqui Acho que está seguro Arqueiros vêm para cá A enfrentaria pode começar a subir ali Porque com certeza tem unidades ali Vamos pegar essa onaguia que tem 40 Acelerar um pouquinho até aparecer a outra unidade Com certeza só o general deles está aqui agora Ok, vocês Faz a formação de lança E vem pegar o general deles Então vem todo mundo para cá agora Correram e vitórias O catapulto matou só 45 Nossos lanceiros mataram quase todos 100 Os arqueiros também mataram bastante Os montados Por que pareça Mas a maioria foi tudo perseguindo Vamos... Isso aqui era o culpar Hum... Vamos só o culpar, vai Vai dar dinheiro para a gente de qualquer jeito Vamos tocar isso aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui Repara isso aqui Mais uma província para a gente botar governador Se a gente conseguir O máximo que a gente consegue por enquanto é 4 Hum... Malaca, a gente pode construir uma coisa para você aqui Vamos botar aqui um poço Precisa de 1.700 Então mais um turno Outro governador ganhou ponto Vamos colocar aqui E... Aqui Uma laca agora a gente pode construir o porto Agora aqui diminui o custo, né? Então... Temposar lá Yep Therefore... E... Um... Um... Ok, acabou o tempo de cargo da galera aqui, vamos botar de novo, chefe da tribo, juiz, Elder Companion, nossa renda agora está até decente, o mesmo com dois exércitos, quanto que eu preciso para colonizar aqui será? Agora eu preciso pegar essa terceira aqui que tem o mármore né, então vamos construir aqui e aqui, o Fishing Jets pode ficar por enquanto, vamos construir esse aqui da Sanitation, a gente precisa, e ok, então gente, essa parte dos Alans vai ser isso, porque já está grande o vídeo, se você gostou deixa o like aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e vejo vocês na próxima parte da campanha dos Alans e tchau!